e fala galera hora time na área tudo bem com vocês e hoje nós vai fazer a lógica da lança grudar no objeto beleza eu já tô aqui com as lanças aqui só que eu acabei adicionando as animações e os efeitos aqui então vou fazer aqui com um cubo normal beleza então vamos lá vou adicionar um cubo aqui deixa eu aumentar esse aqui escalonar ele aqui e esse aqui vai ser o nosso alvo vou dar uma duplicada nele aqui esse aqui vai ser a nossa lança deixa eu mudar aqui para não ficar igual ao box a caixa lá certo aqui vamos adicionar um sensor do tipo sempre para nós criar uma uma movimentação um atuador do tipo motion e a localização tá no valor x vou colocar menos 5 aqui certo a movimentação já tá feita e outro sensor aqui do tipo colisão colision é a propriedade que vai receber o nosso nosso alvo a nossa caixa certo então escolhe o nome aí vou colocar algo mesmo e vamos definir a propriedade e a propriedade e aqui vamos criar um atuador do tipo state melhor dizendo tipo estado e aqui vai vai ser o seguinte quando a nossa lança colidir com a caixa colidir fazer a colisão e ele vai executar a lógica na segunda lei beleza então marca essa segunda caixinha aqui ó a segunda vem aqui no sinalzinho demais clica e marca a segunda caixinha aqui beleza agora nós estamos no segundo estado então adicionando um sensor do tipo sempre um atuador do tipo parentes ou seja para quando a nossa lança colidir com o alvo lá com a caixa ele vai ficar parenteado então vou usar o ponta gotas aqui para selecionar o alvo beleza já tá selecionado essa letra p é nós tem definir uma física aqui para lança então vou colocar física do tipo dinâmica dinâmica e como vocês podem ver já tá grudando já tá grudando é fácil né galera e a caixa aqui e é deixe eu não mano a caixa aqui ela pode ser colocada três física pelo menos foi que eu testei aqui né a primeira aqui é estático e a segunda de dinâmico e a terceira é corpo rígido red body alguma coisa assim certo e você pode ver agora só é fazer a configuração eu vou colocar aqui como a lança aqui corpo rígido vou marcar a colisão na caixa aqui box aumentar a velocidade dessa lança eu acho que ela tá muito lenta e menos 10 enfim galera agora é só vocês fazer a configuração aqui ó no painel de física se eu fazer a zerar a rotação aqui contra a letra A você zera a rotação do objeto e agora vamos colocar a caixa com o vex ful beleza eu acho que a lança não vai precisar da vou deixar ela sem a colisão mesmo ó como vocês podem ver ó já tá funcionando belezinha e ela passou direto só deixa eu adicionar fazer a a propriedade esquerda nesse nesse algo aqui que já tá feito e ele não tem animação como nós apagou a caixa nós vai ter que definir é outro parente e ele também sumiu daqui belezinha foi definido e precisando de uma física também ali ó deixa eu deixar em estática e passou direto e aí eu vou colocar a colisão aqui e agora ele foi mais lento agora belezinha como vocês podem ver ó já tá grudando de boa funcionando só é com fazer a configuração aí agora é aumentar a massa diminuir a massa mexendo os valores aqui ó agora vai vai da configuração de vocês aí certo vou entrar no modo câmera vou mostrar o cenário aqui esse cenário aqui eu fiz só para teste mesmo todos os tutoriais eu faço um cenário diferente estou começando a fazer um cenário diferente aqui está as lances aqui com a animação rodando e os efeitos é bem simples de fazer bem complexidade céu normal os raios e aí e aí e aí e aí é esse o tutorial espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e até o próximo vídeo tá alto, vou logo e falou fui